Música Olá família do Cangasso Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o El Taraújo e é um prazer estar trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Como de praxe, já vou pedindo que você deixe o like nesse vídeo. Se você não for inscrito, por gentileza, se inscreve. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada que se passa aqui no nosso canal. E se for possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixei um passo a passo aí embaixo como é que se faz. É super fácil, não perde tempo, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Música 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 Música